Garopaba e região sofrem com o crescimento desordenado. Com o passar dos anos, aumentou o número de loteamentos clandestinos, que não oferecem infraestrutura à população. Uma das formas que a comunidade e o poder público têm de resolver esse problema é a regularização fundiária. Nesta semana, a Prefeitura de Garopaba emitiu a primeira certidão que irá beneficiar 79 famílias do bairro Ressacada, na região sul. Nesta semana, Garopaba teve a primeira área regularizada pela REURB. A certidão de regularização fundiária urbana foi realizada em um loteamento localizado no bairro Ressacada. O processo segue uma série de normas respeitando as legislações federais e municipais. Agora, esses lotes deixam de ser informais e passam a ter o atendimento regular do poder público. De fato, a lei é a regularização dessas áreas como um todo. Não só do portão para dentro da pessoa, como do portão para fora. As melhorias agora podem chegar lá com toda a segurança jurídica. E, de fato, é muito esperado pelo Executivo e pela população também. E é uma coisa que foi, de certa forma, abandonada pela antiga gestão, que desde 2016 essa lei de regularização existe e nunca foi tomada nenhum passo. A gente chegou, ano passado, a gente fez a regulamentação da lei, sempre em trâmite com o Ministério Público, para a gente não ter nenhuma insegurança jurídica nos processos. A regularização traz para o morador muito mais que uma segurança jurídica. traz dignidade. É que há anos eles esperam para ter o endereço reconhecido no município. No nosso loteamento já tinha um pedido encaminhado do proprietário, junto à prefeitura, então já estava meio caminho andado. A gente pode dizer assim que já estava em 90%. E junto com o reúbio foi mais rápido ainda. A gente tem um grupo aqui no loteamento, até porque são três ruas só. E a gente se uniu até para ajudar a prefeitura a dar andamento rápido na situação, né? Até porque a gente também quer deixar cada lote legalizado e também fazer com que a prefeitura recolha os impostos devidos, né? Com a reúrbio, cada lote recebe uma matrícula individual. Caso o terreno tenha alguma construção, fica pendente apenas a regularização da obra. O que fica pendente é a regularização das edificações, né? Porque a parte de terreno está toda resolvida. Cada lote vai ser aberto a sua matrícula no nome do beneficiário. Então, o que vai ficar pendente só é a regularização, alvará e habite-se dessa edificação, né? 79 famílias foram beneficiadas. Em breve, cada proprietário deve receber a matrícula do imóvel. O local ainda receberá mais de 9 mil metros quadrados de ruas pavimentadas, além de 2 mil metros quadrados de área institucional, para construção de espaços públicos. Melhorias que devem chegar em breve para os moradores do loteamento. Ah, sim, sem dúvida, né? Eu acho que todo morador que paga os seus impostos, ele quer melhorias, né? E apesar de que no começo da entrada do Reúrbe aqui, o caminhão de lixo da Ressami já passava e tal, mas, sem dúvida, as melhorias são sempre bem-vindas, né? E essas melhorias de infraestrutura é a responsabilidade do município. Então, agora, o município tem segurança para ir lá e fazer todas as melhorias que a população necessita. Em Garopaba, existem em torno de outros 30 pedidos de regularização por meio do Reúrbe. Todos os processos são avaliados pela Secretaria de Planejamento Territorial. Tem as características, né? O ideal é que o beneficiário, a pessoa que tem interesse, procure um profissional que preste consultoria de engenharia ou de advocacia nesse ponto, para saber dos trâmites. O trâmite, ele é excelente para regularização, visto as 79 matrículas que a gente entrega agora, só que ele é um processo que tem que ter muito cuidado, né? Ele é um processo complexo, mas não é nenhum bicho de sete cabeças e com a orientação correta a coisa fluir. A previsão é que outras matrículas sejam aprovadas ainda este ano em Garopaba. A gente está enxugando o processo e está alinhando os procedimentos com os profissionais consultores. Isso está tornando o processo muito mais rápido, né? E a comissão tem sido mais efetiva na análise desses processos. Eu creio que vai sair muito Reúrbe esse ano. Representa um ponto positivo aí perante a cidade, porque vai permitir também que a prefeitura consiga legalizar todos os terrenos, todos os loteamentos, né? Então é um ponto bastante positivo.